É que hoje nóis tá pesado, mandando aquela visão Pras novinha que é tarada e que estão aqui de plantão R7 tá no baile, vai fazer uma avaliação E elas vão vim dançando, só ganhando pontuação Se tiram fica pelada, se tira dois pra sua mão Tira o três que canavara, quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho, seis ela bagunça Se tiram fica pelada, se tira dois pra sua mão Tira o três que canavara, quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho, seis ela bagunça Se tira sete pra cena, ela fode com os irmãos Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode com os irmãos Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode com os irmãos É que hoje nóis tá pesado, mandando aquela visão Pra as novinha que é tarada e que estão aqui de plantão R7 tá no baile, vai fazer uma avaliação E elas vão vem dançando, só ganhando pontuação Se tiram fica pelada, se tira dois pra sua mão Tira o três que canavara, quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho, seis ela bagunça Ela fode, 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 ela fode com os irmãos Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode com os irmãos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri